Música Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram a discutir o projeto que cria as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2024. O texto estima um déficit para o próximo ano de 3,6 bilhões de reais, com receita líquida de 96,4 bilhões e despesas na ordem de 100 bilhões de reais. Segundo justificativa do governo, houve perda da arrecadação em decorrência da lei complementar do governo federal que reduziu a alíquota de ICMS em bens essenciais, inclusive combustíveis, o que gerou uma redução de 5 bilhões por ano nos cofres públicos. O governo também projeta um viés de queda no preço internacional do petróleo, o que reduz os valores recebidos de royalties e participações especiais do Estado. Os parlamentares agora poderão apresentar emendas ao texto entre os dias 11 e 17 de maio. O fato é que, com a queda da arrecadação, duas coisas são primordiais. Primeiro, desenvolvimento econômico para buscar o aumento de recursos no orçamento estadual. E o outro é a cuidade, o cuidado que o Estado tem que ter com suas despesas, acompanhando, dentro daquilo que a LDO estipulou de maneira bimestral, aquilo que tem que ser contingenciado ou não, para que a gente não entre num momento de crise como aconteceu no passado. Então, o Estado do Rio de Janeiro, buscando equilíbrio com o compromisso com as políticas públicas e com zelo com o funcionalismo público, vai buscar esse equilíbrio. Os deputados também analisaram a proposta do ex-deputado Márcio Pacheco, que altera a lei que garante isenção de ICMS na compra de veículos para pessoas com deficiência motora. O parlamentar quer que o benefício seja concedido de forma definitiva sem necessidade de renovação do convênio, além de estender a isenção para todas as pessoas com deficiência, mesmo as que não estão previstas na lei, como os surdos. O projeto recebeu sete emendas em retorno às comissões. Duas emendas, nós fizemos uma proposta aqui, tanto a atualização do valor, para subir até 200 mil, que é a lei federal, ela já dá essa indicação, e o Rio de Janeiro ainda não está dentro desse patamar, e a própria nomenclatura, que precisa ser atualizada. E a gente, às vezes, pensa que são detalhes, mas são nos detalhes que a gente consegue fazer, de fato, a diferença, para fazer com que todo mundo seja, de fato, incluído nesse benefício e tenha, como eu disse, não é capacitismo, não é, eu costumo até dizer que não é benefício, é necessidade, é direito. Então, a pessoa com deficiência, ela precisa ter essa vida digna, com os seus direitos absolutamente adquiridos e preservados. Já o deputado Márcio Canella apresentou proposta para aperfeiçoar a lei que garante acessibilidade aos idosos e a pessoas com dificuldade de locomoção nos transportes coletivos rodoviários. A medida determina que os ônibus passem a ter um degrau auxiliar de acesso, que deve ficar no máximo a 20 centímetros do chão. Esses degraus devem ser instalados nas portas de entrada e saída dos coletivos, que devem passar a contar também com um dispositivo para evitar que o veículo se movimente quando o degrau estiver sendo utilizado. O projeto aprovado segue para análise do governador. Também foi votado o projeto apresentado pela deputada Zeidã, que proíbe que a concessionária que administra o metrô feche os acessos das estações durante o horário de funcionamento, que vai de segunda a sábado até à meia-noite e domingos e feriados até às 23 horas. A medida busca combater uma prática que tem se tornado cada vez mais comum, visando a otimização operacional. Diversos acessos das estações têm sido fechados por volta de 10 horas da noite, o que, na visão da parlamentar, acaba prejudicando os usuários e fere o Código de Defesa do Consumidor. A proposta, que também prevê multa em caso de descumprimento da medida, recebeu seis emendas. Os animais domésticos de pequeno e médio porte podem passar a acompanhar os seus responsáveis dentro dos transportes públicos do estado do Rio de Janeiro. A proposta apresentada pelo ex-deputado Renato Cozzolino autoriza esse tipo de transporte desde que sejam obedecidas algumas regras. A primeira delas, que o tutor apresente a carteirinha de vacinação do animal devidamente em dia. A segunda, que o animal tenha até 10 quilos de peso e que também seja transportado dentro de um dispositivo adequado. A matéria recebeu sete emendas e retorna para a análise das comissões. Maternidades do estado do Rio podem ser obrigadas a manter afixados nas áreas comuns de circulação de gestantes e puérperas, cartazes ou placas divulgando os canais oficiais para o recebimento de denúncias sobre violência obstétrica. O aviso deverá conter a seguinte frase. Como denunciar a violência obstétrica? E, abaixo, divulgar o número da central de atendimento da prefeitura do Rio, o número do NUDEM, o Núcleo de Defesa da Mulher na Defensoria Pública do Estado, o número do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica da Alerje e o SOS Mulher, número da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia. A iniciativa proposta pela deputada Renata Souza foi aprovada em primeira discussão. É fundamental porque, muitas vezes, essa mulher não sabe sequer que ela está sendo vítima de uma violência obstétrica. Por exemplo, se um médico utiliza métodos que já foram reprovados, por exemplo, com uma forte analgesia dessa mulher, uma possibilidade também que é forçar o nascimento do bebê. Então, tem vários momentos que pode ser uma violência obstétrica. Então, essa mulher precisa recorrer aos órgãos para que ela possa denunciar ou que ela possa se informar. Então, a violência obstétrica hoje pode causar a morte de um bebê ou a morte da mãe desse bebê. Então, a gente precisa trazer esse tema. Já o deputado Carlos Mink apresentou proposta para regulamentar o funcionamento do CONEMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Criado em 1987, o CONEMA tem por finalidade deliberar sobre as diretrizes das políticas públicas estaduais de meio ambiente, auxiliando a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e o próprio governo a fazer a gestão dessa pasta. O Conselho, desde que foi criado, sofreu com alterações via decreto que modificaram sua composição ao longo dos anos. A proposta do parlamentar é fazer com que o funcionamento e a estrutura do CONEMA se dê por meio de lei própria e não mais por decreto, para assegurar a legitimidade e o cumprimento de suas decisões e resoluções, mantendo a participação da sociedade nos processos de planejamento das políticas voltadas ao meio ambiente. Para isso, o projeto regulamenta a estrutura do Conselho, que deve ser formada por Presidência, Plenário, Câmaras Técnicas e Secretaria Executiva, e deve contar com a participação diversificada de integrantes de secretarias estaduais, do INEA, da Procuradoria Geral do Estado, OAB, ALERJ, IBAMA, FIRJAM, entre outros órgãos. O projeto recebeu 21 emendas e retorna às comissões. O CONEMA é um órgão que é deliberativo e é com participação da sociedade, universidades, fundações. Ele já existe há mais de 20 anos, mas foi criado por decreto. Então, o nosso objetivo era definir melhor a transparência, a participação e o escopo. Agora, ele ficou mais urgente ainda, porque uma ação judicial suspendeu o CONEMA e todas as deliberações dos últimos oito anos. O secretário Tiago Pampolha, que foi deputado conosco, atual vice-governador, ele está desesperado, porque é um vácuo sobre normas para pesca, agricultura, licenciamento, está tudo no ar. Então, agora, essa lei é mais urgente ainda, porque ela vai permitir validar ou modificar algumas dessas resoluções dos últimos oito anos, que foram todas anuladas exatamente porque o CONEMA foi criado por decreto e não por lei, como deveria ter sido. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti